Quando você fecha os olhos e você cria uma imagem do teu futuro, do teu sonho, agora você está vibrando, correto? Vibrando o que? Felicidade, alegria, é isso, esse é meu sonho, o que vai voltar pra você? Mais disso! E é dessa realidade, é dessa imaginação que você está criando o dia seguinte, o mês seguinte. Vamos pra mais um? Congruência. O cérebro é elétrico, o coração é magnético, precisa estar em congruência, porque senão uma onda sai do pensamento, uma onda sai do coração, em sentidos contrários, por exemplo, eu sou rico, meu Deus, eu não vou conseguir faturar, meu Deus, eu não tenho dinheiro pra pagar as contas, meu Deus do céu, cada vez mais contas. As ondas se anulam, porque elas estão em polaridade totalmente contrária, é por isso que você não cria nada.